E aí galera da Santos TV, meu nome é Edmar, sou sócio do Santos Tô aqui com o meu Bob Mara, de Santista Meu gato Robinho Robinho Pra mostrar a minha versão do nosso hino pra vocês Isso aí Sou o alvo negro da vila Belmiro E o Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso E minhas lágrimas e emoção Sou a bandeira numa fé a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É o orgulho que nem todos podem ter Nos Santos pratica seu esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Tanto sangue com amor Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com a dor Santos sempre Santos